Música Olá, o artesanato é uma atividade importante não só porque gera emprego e renda, mas também por contribuir para o fortalecimento da identidade regional. Para valorizar o profissional dessa área foi criada a Carteira Nacional do Artesão. Sobre o assunto vamos conversar com Ana Beatriz Ellery, ela é coordenadora do Programa do Artesanato Brasileiro, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Olá, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Muito obrigada. Bom, quantos artesãos enfim atuam no Brasil? Vocês têm esse levantamento? Sim, nós temos no nosso sistema de cadastramento do artesão, hoje a gente tem 101 artesãos cadastrados, entre artesão e trabalhador manual. Então tem diferença entre essas duas categorias? Sim, tem diferença entre as duas categorias. A gente costuma dizer que o artesão é aquele que ele pega matéria-prima e vai construir essa matéria-prima. Já o trabalhador manual, ele já pega algo feito, tipo um patchwork, vai fazendo. Então são, na verdade o artesão ele constrói, ele pega a matéria-prima e constrói em cima da matéria-prima. Seria essa diferença básica hoje que nós tratamos entre artesão e trabalhador manual. Como é que essas pessoas trabalham? Elas ainda estão na informalidade? Muitos ainda se encontram na informalidade? Muitos ainda se encontram na informalidade. Hoje a gente tem assim, a gente incentiva núcleos de artesanato, cooperativas, associações. A gente também incentiva ao artesão a se cadastrar como MEI, mas assim, muitos ainda hoje estão na informalidade, o que fica difícil a gente até falar às vezes sobre economicamente o que eles representam para o país, pela essa informalidade que hoje eles ainda estão. Então uma forma de deixar a informalidade é aderir ao MEI, o microempreendedor individual. Exato, exatamente. Hoje a gente, uma das formas seria essa, acredito que é a forma mais simples, né? O SEBRAE ajuda aí, toda a experiência do SEBRAE e a gente também, se alguém, algum artesão quiser realmente se formalizar, essa é a maneira mais rápida e fácil para se formalizar hoje. E como é que tem sido a procura? A procura é baixa ainda, mas mesmo assim hoje, se a gente for buscar no SEBRAE, o SEBRAE vem incentivando demais. Todos os cursos de capacitação do SEBRAE hoje são dados apenas se o artesão for MEI, né? Então a procura para a gente da secretaria ainda é baixa. Dentro do mundo que a gente tem cadastrado de artesão são poucos que são MEI, mas a gente, quando pode, está sempre incentivando. Como é que é o perfil desses trabalhadores, desses artesãos, trabalhadores manuais? Enfim, eles aprenderam o ofício, vem de família, eles buscam curso para se capacitar, eles sustentam a família com essa atividade. Qual é o perfil desses profissionais? É, a maioria vem de família, o artesão principalmente, né? Ele vem de família, aprendeu com o pai, com os tios e aí vem todos de família. Porque aí já o trabalhador manual não, às vezes a pessoa está na terceira idade, aí resolve aprender uma costura, aprender alguma coisa. Então, mas o artesão geralmente é um ofício que vem aí de família e muitos. A gente ainda não tem um número concreto, a gente tem uma parceria com a UNB, que ao final do mês de maio a gente vai ter assim uma noção de quanto realmente vive apenas do artesanato e não de outros trabalhos para poder sustentar a casa. Agora, há espaço para essas pessoas trabalharem, né? Onde é que elas atuam? Bom, elas atuam geralmente ou na Casa do Artesão, que é uma casa que o Estado mantém, né? Para que o artesão produza e possa vender lá. Ou eles atuam em feira permanente, ou nas nossas feiras também, nas feiras que a gente faz, que são sete feiras. Então, tem diversas formas dele atuar aí durante o ano inteiro. Existe alguma região do país em que essa atividade é mais desenvolvida? Se a gente olhar o país como um todo, o Brasil como um todo, tem um Estado aí onde essa atividade é mais forte? Existe, sim. É assim, minha visão é Minas Gerais, o artesanato é muito forte, Pernambuco é muito forte, Ceará é muito forte, Mato Grosso é muito forte, Goiás está com a nova coordenação, eles também estão aí batalhando para que seja inserido nesse meio. Então, assim, eu vejo que esses Estados, eles se fortalecem. Rio Grande do Sul também bastante forte. Qual é a receita? Por quê? O que eles têm de diferente? Acredito que, assim, o PAB, na verdade, ele tem as coordenações estaduais que exercem e atuam o programa de artesanato nos Estados. Então, acredito que depende muito qual a secretaria que o programa está atrelado, entendeu? O próprio trabalho do coordenador estadual que procura o artesão, que faz campanha no seu Estado para que o artesão faça se cadastrar, que dá curso de capacitação. Então, acredito que a atuação do Estado é que faz com que realmente o artesanato desse Estado se sobressaia em cima de outros Estados. Em termos de política pública, né? O que que já está sendo feito por esse segmento da economia e o que que vocês estão aí planejando aí para o futuro? Bom, a gente hoje, basicamente, o PAB trabalha com feiras, né? Nós temos, são em média de sete feiras, algumas feiras nacionais e outras feiras regionais. E uma feira no final do ano, que começou no ano passado, que é uma feira que foi bastante vantajosa para a gente, porque é uma feira genuinamente com artesanato brasileiro, não tem artesanato internacional. Então, foi uma campanha da nossa secretaria que eu acho que deu muito certo. Então, hoje o PAB vem trabalhando com feiras e nós estamos tentando, esse ano, ainda uma parceria com os Estados, para que a gente possa levar capacitação e melhorar o artesanato do artesão, né? Que ele possa produzir algo que seja mais vendável, às vezes. Então, é nisso que nós estamos trabalhando. Eu acredito que o futuro a gente esteja pensando também no artesanato internacional, de como levar o artesanato brasileiro para fora do país. Eu acho que esse é o nosso futuro. E quais são os principais produtos oferecidos nessas feiras, né? Nossa, aí a gente tem... É bem diversificado, né? É bem diversificado. Temos de tudo. Tem cerâmica, tem parte indígena, parte de quilombolas, cestas. Então, assim, tudo muito rico. Vale a pena todo mundo. Agora, enfim, acho que em julho nós temos a Fenearte, que é a maior feira do país, né? E, assim, quem estiver em Recife vale a pena conhecer, porque são feiras que realmente são riquíssimas em termos de artesanato. Bom, você já citou aí o PAB, né? Programa do Artesanato Brasileiro. Mas o que mais prevê esse programa? Enfim, você falou em capacitação, participação em feiras, em exposições. O que mais esse programa prevê? Bom, hoje ele prevê apenas isso, né? A gente tem uma visão muito de que o artesão precisa comercializar. Porque, na verdade, a gente fala em capacitação, mas ele já sabe fazer. Às vezes, uma capacitação que ele consiga enxergar um pouco mais o que é que hoje está saindo, o que ele consegue vender mais numa feira. Porque, às vezes, vamos supor, ele consegue fazer um baú lindíssimo, mas, às vezes, não tem a saída desse baú. Porque as pessoas já estão com apartamentos menores, casas menores. Então, a capacitação que a gente pensa é muito mais para que ele saiba se o produto dele realmente é um produto que ele vai conseguir vender ou se é um produto que vai ficar aí meses parado e, de repente, às vezes, um arquiteto, uma pessoa que tenha uma noção, uma coisa melhor, comprar o produto. Então, mas hoje o que a gente pensa e prevê o nosso programa são mais feiras de comercialização, que é o que o artesão precisa para vender o produto, para o produto dele. Uma forma também de profissionalizar mais o setor? Sim, também uma forma de profissionalizar, sim, mais o setor. Mas é muito uma forma de comercializar esse produto que, hoje, a gente sabe que é a maior dificuldade que o artesão tem. Qual é o potencial desse segmento aqui no Brasil? Nossa, aí é grande. Ele é um potencial, assim, gigantesco. Quando a gente olha essas feiras de artesanato, você vê que, hoje, a economia, por exemplo, FNEA, que eu gosto sempre de falar, hoje, economicamente, ela gira em 40 milhões. A nossa feira, que foi uma feira menor, uma feira pequena, foi 1 milhão e 900. Visitantes, hoje, a FNEA leva 300 mil pessoas para visitar o espaço, 10 dias de feira. Então, realmente, é um segmento bastante forte no nosso país, mas, talvez, devido à informalidade, ainda não apareça tanto como deveria estar aparecendo. Bom, o profissional dessa área precisa ter em mãos a Carteira Nacional do Artesão, não é isso? Para que serve esse documento? A Carteira do Artesão é do Trabalhador Manual. Hoje, na verdade, ele serve, bom, tem estados que hoje servem para isenção de CMS, né, para a nota, quando for retirar a nota, ele não paga o ICMS. Acho que só dois ou três estados do nosso país que ainda não atuam dessa forma. E ele serve também para capacitação que possa ser feita do nosso programa e para as feiras. Ele só pode comercializar nas nossas feiras com a carteirinha do artesão ou do trabalhador manual. E como ter acesso a esse documento? Bom, é rápido, tem que apresentar algum documento? Não, tem. Na verdade, eles são feitas, todas as provas são feitas nas nossas coordenações estaduais. No nosso site tem o endereço, o telefone de todas as coordenações. O artesão procura a sua coordenação estadual e a coordenação estadual marca, na verdade, uma prova com ele, porque ele tem que fazer o artesanato lá na hora. E, às vezes, quando é em cooperativa ou associação, a nossa coordenação estadual se desloca até o município dele para que eles façam as provas juntos, né, e aí emite a carteira de cada um que está ali dentro da cooperativa. Então, hoje funciona assim, procurando a coordenação estadual, elas emitem a carteira. Tem algum custo? Não, não tem custo nenhum. E por que é que vocês decidiram criar esse documento? Primeiro porque era uma forma da gente saber quantos artesãs de verdade e trabalhadores manuais tem no nosso país, né, para que a gente possa fazer uma política em cima desse, do artesão e do trabalhador manual. Então, hoje o documento serve muito para cadastramento e para a gente saber quantos são, aonde estão, quais são as tipologias mais usadas no nosso país. Então, serve muito para isso. E é uma forma também hoje da gente acabar um pouco com aquele atravessador que às vezes consegue por aí vender, dizendo que é artesão. Então, eu acredito que a carteira hoje, ela é importantíssima para o artesão. Aqui em Brasília mesmo, a gente tem casas que o pessoal vai aqui por trás do Detran ali na Asa Norte e pega matéria-prima com a carteira do artesão. Então, assim, é importante, eu acho que eu vejo por todos esses lados, ajuda bastante o artesão. É uma segurança, é uma profissionalização, é uma forma de vocês, né, conhecerem um pouco como é que está o setor, para até propor políticas públicas direcionadas, né? Exatamente. Bom, a pessoa que quer crescer nessa área, se desenvolver, de repente se tornar um micro empresário, enfim, sustentar a família, né, com essa atividade, o que você orienta? Que a pessoa procure capacitação, procure se qualificar, se profissionalizar, enfim, qual é a sua orientação? Que procure, primeiramente, se capacitar, para aqueles que não veio de pai, que veio em uma geração de famílias e que agora está se aventurando a querer ser um artesão, um trabalhador manual, deve sempre se capacitar e mesmo o artesão também deve sempre se capacitar e renovar, né, no que você faz. Então, acho que é um dos caminhos, é exatamente esse. Agora, eu também peço sempre para que procure a coordenação estadual, porque às vezes procura a gente aqui e a gente não pode atuar diretamente no Estado. Então, para isso que servem nossas coordenações estaduais, procurem, elas orientam, elas são capacitadas pelo PAB, para orientar a questão de o que seria melhor para o Estado, o que levar para uma feira quando ele vai, porque às vezes aquele produto não é tão vendido em outro Estado. Então, procurem sempre a nossa coordenação estadual, que todos os profissionais lá estão aptos para responder e ajudar todo o artesão. Tá certo, então, Ana Beatriz, muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigada. Bem, outras informações então em www.smpe.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.